Olha, uou, costumas fazer downloads da MP3 para o teu computador ou telemóvel? Posso, obviamente. Mas o que é que é esta voz? Esta não é a minha voz. Só, só, acham que me tenho que esconder só porque faço downloads. Eu sou livre de sacar as músicas que quiser e bem-me apetecer. Legalize it. E dá para tirar esta voz ou não? Faz downloads da nova música da Alicia Keys e de todas as músicas que quiseres para telemóvel e PC por apenas 1,99€ por semana. Entra no Music Box em tmn.pt Até já! Tchau, tchau!